Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e hoje eu estava aqui caminhando na praia e senti essa inspiração de gravar esse áudio para vocês. É assim, sem missão, sem corte, sem nada. Para tentar trazer uma imaginagem, uma vida resumida do que eu acredito, do que eu quero levar adiante de conhecimento para as pessoas e o porquê que eu acredito nisso. E também explicar brevemente como que isso mudou a minha vida completamente. Bom, para quem acompanha o canal, sabem que eu passei há alguns anos por um problema seríssimo de ansiedade, com crises que no começo eu durava alguns minutos e depois de alguns meses já duravam horas e precisava ser exporido, medicado, enfim. E, óbvio, procurei ajuda médica, que é o que todo mundo deve fazer, todo mundo que passa por essas situações, procurar um psiquiatra, um psicólogo, a ajuda necessária para, inclusive, ver se não é necessário você utilizar alguma medicação para te ajudar no controle dessas crises, que foi o meu caso, inclusive. E aí, óbvio, seguindo as orientações dos médicos, tomando as medicações, eu comecei a pesquisar e estudar, porque eu sempre fui muito curioso para tentar entender o que era a ansiedade, né? Porque eu nunca tinha parado para pesquisar isso e eu sempre via, quando eu falava de ansiedade para mim, eu não entendia isso de uma maneira muito liberal. Então, eu falava assim, ah, eu estou um pouco ansioso, porque às vezes eu fico ansioso esperando quando alguma coisa vai acontecer, mas nada que me preocupe. Eu achava que a ansiedade era só isso. Eu não entendia que a ansiedade, na verdade, é esse excesso, essa repetição de pensamentos, de preocupação o tempo todo. Então, assim, num relacionamento, ficar se preocupando o tempo todo, ou quando você não tem dinheiro ou dívidas, ficar se preocupando com aquilo o tempo todo. E aí, a repetição desses pensamentos de preocupação, não só afeta a saúde, liberando cortisol e várias maneiras negativas, mas esses pensamentos repetidos, quem conhece um pouco de neuroplasticidade, sabe que eles vão fortalecer as áreas do seu cérebro que são responsáveis por preocupação. E aí, essas áreas vão ficar fortalecidas, né? E vão ter pensamentos de preocupação muito mais fáceis e muito mais repetidamente. E aí, isso acaba virando um ciclo. Então, assim, eu aprendi isso, eu entendi isso, eu aprendi isso quando eu pesquisei sobre a ansiedade, e aí eu também queria entender como que a meditação, então, o que a gente vai me ajudar. Então, eu pesquisei bastante, eu estudei sobre meditação, sobre neurociência, neuroplasticidade, e aí você acaba se barrando em assuntos como lei da atração, física quântica, como que os nossos pensamentos afetam as coisas da nossa volta, afetam a nossa vida. E aí, com todo esse conhecimento que eu descobri, que é todo baseado em ciência, em fato, em que você consegue pesquisar aí na sua casa, eu vi que a ciência consegue hoje medir um campo eletromagnético que é gerado pelo nosso coração, que alcança cerca de 4 metros ao redor do nosso corpo. É como se fosse uma bola em volta do corpo, e essa bola sai do nosso coração, de um órgão do nosso corpo. O coração é o primeiro órgão, quando o óvulo é secundado, é o primeiro órgão a ser criado. Começa ali a pulsar na gestação, e depois os outros órgãos do corpo são criados. Então, assim, o coração é aquela coisa que está influenciando o nosso corpo, e as coisas que estão à nossa volta, o tempo todo. Então, a ciência consegue medir esse campo gerado pelo coração. E eu cheguei a essa conjetura de que tudo é feito de energia. O nosso coração, um órgão, gera um campo eletromagnético, ou seja, um campo de energia ao redor da gente. E aí, quando eu entendi coisas sobre lei da atração, segredo, fé, efeitos da Ías, o jeito certo de orar, eu entendi tudo isso que tem. Tá, mas toda essa tecnologia, nosso coração gera um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético, que é o nosso coração, está diretamente associado com as nossas emoções, com o que a gente sente. Se você está triste, se você está feliz, se você está sentindo aquele sentimento de empolgação, ou se você está se sentindo frustrado todos os dias, porque tem que acordar cedo, ou tem que pegar o transporte público para ir trabalhar, enfim. O que você está sentindo é o tipo de emoção que você sente, altera o tipo de ondas eletromagnéticas que o seu coração emite, e aí, essas ondas, você sente energia, essas ondas podem diferenciar a sua volta de uma determinada maneira. Então, eu falei, cara, é isso. Então, essa questão de lei da atração, pensamento positivo, atrair o que você quer para a sua vida, o que é o que você quer, o jeito certo de orar, física quântica, que às vezes nossos pensamentos alteram, o movimento que usávamos à nossa volta, ou seja, quando você coloca tudo isso, você entende tudo e fala a mesma coisa, de uma perspectiva diferente. E aí, eu meio que fiz esse clique, fiz alguns testes, criei algumas formas de testar isso na minha rotina, e a minha vida mudou drasticamente para o ventre. E eu falei, cara, eu não posso puxar de levar esse conhecimento adiante, de compartilhar isso com as outras pessoas. Então, quem acompanha o canal sabe que eu assisto isso, eu assisto uma série de vídeos de problemas ambientais, mas nós também temos vários vídeos explicativos, que eu tenho que levar esse conhecimento e outros conhecimentos processos. Mas, para resumir, o que eu quero dizer é, o seu coração emite ondas eletromagnéticas o tempo todo. Quando você está consciente, você consegue sentir, você está sentindo alguma coisa o tempo todo. E essas ondas são de um determinado tipo o tempo todo. O que você tem que fazer é prestar atenção em qual sentimento você está sentindo a maior parte do seu tempo. Porque esse sentimento vai determinar o tipo de ondas eletromagnéticas que você vai sentir, e essas ondas vão atrair mais coisas magneticamente para a sua vida para continuar mantendo esse tipo de energia. Então, não sinta frustração, não sinta que a sua vida é difícil, não sinta que você precisa fazer alguma coisa para que a sua vida melhore. Sinta e repita o sentimento de uma vida maravilhosa. Qual que é a vida maravilhosa? Qual que é o melhor sentimento que você quer ter na sua vida ideal? É como, sei lá, rico, tendo sua mansão na praia, passeando, chicadão, levando sua família. Qual que é o sentimento bom que você quer ter na sua vida ideal? Preste atenção em qual que é esse sentimento e encontre uma forma de acionar na sua rotina no momento em que você vai conseguir deixar os seus olhos para alguns segundos, imaginar essa cena ideal e sentir aquela coisa boa que você sabe que você vai sentir quando está acontecendo verdade. Repita esse sentimento, você vai começar a exercer força magnética através da energia que o seu coração está emitindo e você vai começar a se surpreender com as coisas que vão acontecer na sua vida. Faça isso. Faça isso por três dias. E eu tenho certeza que em três dias você já vai magnetizar alguma coisa e você vai falar cara, será que isso é coincidência? E se você continuar, por mais alguns dias você vai ver que a sua vida vai mudar drasticamente. As coisas vão aparecer para você em lugares que você nem imagina. Você vai conhecer... Assim, você vai se surpreender de como as coisas vão acontecer. Você não vai acreditar que elas estão acontecendo. E quando você provar para você mesmo que isso é verdade, aí você vai querer fazer isso o tempo todo. Em todas as áreas da sua vida. Entendeu? Você vai entender que eu só preciso repetir o sentimento de ter aquilo que eu quero ter. Como eu vou me sentir. Eu encontro uma maneira de adicionar na minha rotina alguns momentos que eu faço isso e isso acontece. Simplesmente. Não precisa preocupar com o ponto. É magnetismo. É energia. Tá bom? Essa é a minha mensagem. Tenha um bom dia. Muito obrigado.